2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Caraca, moleque. Fiz um bicão agora. É isso que eu tô vendo. Pode ir? Fala aí, povo bonito ligado aqui no canal da Usoft Brasil. Estamos aqui com mais um Fala Malena, eu Malena e o Snizer. Graças a Deus tiraram o Michael daqui, só o Snizer. Michael vai ficar puto contigo. Tô brincando. E hoje a gente tá aqui pra jogar o Assassin's Creed Rogue, aprendi a falar o nome desses jogos, gente. Até que enfim, né? Depois que apareceu no trailer. Não, mas o jogo saiu Assassin's Creed Rogue. E a gente já jogou o Unity. Sim. Se você não viu, tá aqui embaixo. Vamos deixar uma anotação aqui em algum lugar. Tá uma anotação aí. Clica. E aí você vai ver a gameplay do Assassin's Creed Unity no Playstation 4. E a gente vai jogar aqui o Rogue no 360. Lembrando que o Rogue é só pra geração antiga de consoles. E o Unity é pra nova geração. Vai até sair pra PC também, mas ano que vem. Então galera do PC, que vai no PC, fica esperando. Exatamente. Certo? Então, eu acho... É a primeira vez que a mulher vai pegar o Rogue agora. Porque ela não tocou nele antes. Eu tenho que matar o maluquinho aí. Vai atrás dele, pô. Eu estou tentando. Dá licença. Isso aí é o Shade assassino. Ai, que aceito. Boa. Pode ir que o Shade é boladão, vai. Shade é boladão. Shade graça. Cadê? Eu quero ver... Eu vou por cima. Eu quero... Faz, mas... Faz, por favor. Eu tenho que matar ele? Não. Quem disse? Eu quero matar ele. Ih. Ah, é assassino contra assassino? É a mensagem, amiga. Ah, eu queria matar ele. Bolada. Eu vou matar ele? Quer matar ele? Eu quero. Não mata não. Eu sou teu amigo. Eu quero matar ele, Sniper. Eu quero acabar com a vida dessa pessoa. Você ainda é um assassino. Mas isso aí? Calma, você começou a jogar agora. Eu estou na vibe já, Templária. O Shade é um assassino. Eu estou na vibe, Templária. Eu quero matar todo mundo. É, porque isso é ilegal, né? Ver o lado dos Templários. É, eu estou bem intrigada. Eu, tipo... Fazendeira agora? Tem trigo? Intrigada. Os Sniper pegam a oportunidade de ter ficado quieto. Que acho que é só... Meu Deus. Ainda não entendo porque não pode me dizer o que estamos fazendo aqui. Porque eu se baguei. Ih, é francês. É francês. É francês, não é francês? Não sei. Parece. E ele... Tudo passar pela pedra. Ei, Laiá. Tô... Exatamente. Caralho, é o ganso. Posso bater o ganso? Olha o ganso, maluco. Eu quero bater o ganso. Ah... Se fosse o Michael, ele ia querer afogar o ganso. Ah... Piada. Cole o Sniper. Estou aprendendo. Olha, o cara boladou contigo. Vou bater nele? Eu quero preto, Sniper. Olha, ele é preto, olha. Acho que eu vou fazer a linguagem. Tá certo. Olha, espera. Olha o Gabriel. Qual que você acha que tem um voz de menino? É o Wolverine. É o Wolverine. É o... O negócio dele é... Palavras bonitas, eu falei. Eu vou agir de vilão. É o vilão. Mas não me sinto muito livre no momento. Vou até botar cobrilho aqui. Ih, tomou um soco na cara. Ih, vou bater nele. Aí sim. Liga de assassino, falei? Aí sim. Aí sim. Vem, toma. Toma. Apaga na... Rachada. Olha, ó. Contra-ataca. Toma. Aí, Laiá. É assim que se faz. Ó, tô tentando bater. Quero bater nele pra acabar com a vida dessa pessoa. Eu não tô vendo mais a treta. Peraí, vem cá, moço. Vem pro plano. Vem pro plano. Venha. Isso. Ó, ó. Toma. Meu cálculo. Ah. Sempre tem o cara do chegar no Cristo, né? Não, por que eu não faço isso aqui no começo? Vou bater nele também, peraí. Vou bater nele também. Eu pedi feliz no começo. Só foi parar a briga e depois tô me transangrando já. Não, eu não devia... Não devia ter nada. Vou bater nos dois agora. Posso? Libertaremos os contrabandistas. Trata os teus feridos. Cara, você tá brigando com o Wolverine. Você não faz isso. É. O cara não morre. Não é. Já viu que esse jogo aí começou mais tenso do que o Unicent. Exatamente. Tá dando um porrada. Já ganhei as lâminas boladas. Agora sim. Agora tu já tem as lâminas do poder. Tá. Eu vou matar o cara? Você vai brigar agora contra as pessoas. Eu quero matar aquele Wolverine, mano. Ó lá. Liberte os contrabandistas. Não seja detectado pelos guardas britânicos. E mate os guardas. Ih, cacete. Você tem que tentar matar os caras sem ser detectado. Deu ruim, deu ruim, deu ruim. Deixa eu... Já era, foi detectado. Entra numa porrada com eles. Que se dane, que se dane. Vai, que se dane. Aqui, ó. Que se dane. É isso que se faz, tá vendo? Tem duas lâminas boladas aqui, ó. É assim que você faz as coisas. Tá prendendo? Vai lá no meio e bate todo mundo agora, né? Eu vou bolar, eu vou lá. Tem só mais dois aqui? Cadê o meu parceiro aí? Vem cá, vem cá, vem cá. Eu tenho... Eu tenho a bomba. Eu quero a bomba. Nossa, mano. O Shey é bolado. O Shey é... Mano, do jeito que ele bate... Você consegue prestar atenção aqui, ele é bolado. Dá licença. Ó, ó, ó. Ih, passei em um sininho. Caraca, maluco. Ih. Insignário. Agora eu vou navegar. Tem mais ali, ó. Tem mais ali, não. Tem que matar os caras lá dentro também. Eu vou navegar. Vou fazer o parkour aqui. Esse Morgan, esse navio aí. Ih, eu dei uma facada na bunda dele? Lá do de trás. Caraca, eu dei uma facada na bunda do maluco. Ué. É sério. Maluco, viu o cara caindo no navio? Viu? Pera, pera, pera. Dá licença. Dá licença. Ó lá, mano, sanguinário. Sanguinário. Esse aqui é legal. Tá, mas o outro. Ih. Morri? Ah, não. Esse aqui é o... Mano, o Chase... Não, para, para. Sniper. Gostou, né? Gostei. Gostou, né? Eu gostei. Cadê? Cadê os prisioneiros ali? Liberta os prisioneiros. Aqui, eu gostei. Ele bate com o estilo. Tem vários movimentos assim, tipo papapá. Ele é imponente. Ele vai ser o templário muito foda. Aí, ó, ó. Agora. Ele vai ser o... Ai, tá quase trito pra fora. Esse aí é outro cara mesmo dele. Sim, tá quase trito pra fora ali. Aí, chegou o Wolverine. Eu quero matar o Wolverine. Não, dá pra ver que os assassinos voltam todos bolados. Eu não. Eu dava conta de tudo ali sozinho. Você sabe, né? Aham. Eu dava conta ali de tudo ali sozinho. Mas aí que tá o ponto interessante. Tu viu como o Cheia é bolado? Aham. Imagina ele como templário lutando contra... Deve ter sido, tipo... O azar, mas de templário. Deve ter sido o pior vilão. Vilão, assim, inimigo dos assassinos de todos os tempos. Exatamente. Porque ele é o cara que bate pra cacete. Ele sabe do navio? O navio é teu agora. Chupa! E o meu capitão? O navio é meu. O navio é meu. Curti. Curtiu? Curti. Curtiu. Então, você pode continuar a próxima gameplay com o navio. Demorou. Então, é o seguinte. Fala, mano, de hoje eu vou ficando por aqui. Eu achei muito louco o começo do Rook. Eu gosto de eu. Começa assim. Você nem virou templário ainda. Você faz o... E você quer jogar. Entendeu? Eu curti. Eu curti. Certo? Então, se você quer ver mais do Assassin's Creed Rogue aqui no canal, se inscreve. Vai sair gameplay também, a Tico do Rato. Vai sair comigo aqui no Fala Malena com a Snyder. O da lá. Snyder. Snyder. E lá? Não volte o Michael. É brincadeira. Michael. O Michael tá ali atrás. Ele vai voltar também. Um dia. Certo? Então, se você gostou, deixe seu like. Compartilha nas redes sociais. Não se esquece de se inscrever aqui no canal do Ubisoft pra receber as atualizações. E também, curte a página do Ubisoft no Facebook. Segue no Twitter e clica... Oi? O que que tá escrito ali, ó? No B? Soltar timão. Então, solta timão e perde pulo. Clica no Snider. Tem vídeos aí, tá? Se poupe de uma próxima piada ainda nesse vídeo. Por favor. Se poupe. Se poupe. Não. Não vem falar nada. Obrigado, Snyder. Obrigado. Certo. Tchau. Quero jogar isso aqui.